O que é a Conferência Municipal de Santa Cruz? Eu tive o prazer de ser eleito um de delegados da sociedade civil para se fazer presente na Conferência Estadual de Cultura, que consequentemente já é a segunda vez que eu venho como delegado na Conferência Estadual de Cultura. Eu tive em 2010, inclusive fui eleito para a Nacional e agora voltando novamente. O que poderia eu dizer que seria um prazer? E por que eu não posso dizer que é um prazer? Porque infelizmente nós fomos largados às tralhas, às traças e tralhas, como queiram, pelo governo do Estado, não tendo o mínimo respeito pela cultura e pelos artistas e pela sociedade que aqui se encontra. Agora, porque conferência estadual para ser discutida em um dia não existe em nenhum lugar do mundo. Você não tem como discutir os gargalos da cultura do Estado e da União em oito horas de debates. Nós sabíamos do atraso que ia acontecer porque já estamos acostumados a participar desses movimentos. Então, sabíamos que não tinha como seguir a risco do cronograma que foi por eles elaborado. Então, a gente já viu desrespeito na abertura, ontem lá no Teatro Alberto Maranhão, hoje pela manhã, durante o dia todinho, total desrespeito e falta de compromisso com a cultura do nosso Estado. Eu até entendo, eu até entendo que os gestores não estão acostumados a ouvir a sociedade para debater a implantação de políticas públicas. Eu até entendo. Agora, chegar a esse ponto de desvalorização e desrespeito é lamentável. E estou aqui repudiando, em nome da classe, essa falta de respeito. Não tivemos nenhuma autoridade do governo do Estado, nem da Fundação José Augusto, nem na abertura oficial ontem, nem nos debates hoje. Aí eu pergunto, iremos nós debater com quem? Iremos fazer os questionamentos de como está a cultura do nosso Estado, como é que o Estado está pensando a implantação de políticas públicas, se ele não está presente para nos dizer e nos ouvir, ouvir o que é que a gente pensa. Então, de manhã eu pude fazer um desabafo na plenária. Minha proposta era de retirar, todo mundo se retirar do plenário, para que a gente pudesse exigir respeito. Porque enquanto a gente estiver nessa submissão, a gente vai estar assinando embaixo a tapa na cara que os governantes dão aos nossos artistas e à nossa cultura. Porque somos muito acomodados e fomos educados a simplesmente ouvir e dizer sim o que os gestores dizem. E essa não é a ideia da conferência. Um total desrespeito, mais de 60 pessoas dentro do ônibus, em pé para ir almoçar, sem hora de definição, sem material. Nós não tínhamos na pasta que foi entregue a gente, não tinha nem a programação. É lamentável. A organização totalmente perdida. A Fundação José Augusto jogou seus funcionários aqui, que são dedicados, e querendo contribuir, que não tem culpa de nada. Jogaram eles aqui para levar a pancada dos artistas que estavam aqui, porque não tiveram nem coragem de vir ouvir a pancada. Não pancada, não pancada, mas as verdades. Porque a gente foi acostumado, quando a gente diz a verdade, é porque a gente está sendo radical. É porque a gente está fazendo um discurso político e é porque a gente está sendo emocional. Aí a gente é emocional em cobrar respeito. A gente está fazendo um discurso político em cobrar respeito. Agora eu pergunto, e eles, tratando a cultura do nosso Estado dessa forma, estão fazendo o quê? Fazendo o bem? Então, assim, acho que o desabafo são muito. A conferência, ela não foi uma conferência. Eu chamava de meia conferência. Agora eu não vou nem chamar de meia conferência. Não é, Wallace? Porque não tem condições. Quando eu vim para cá, eu postei no Face, estou indo para a meia conferência Estadual de Cultura. Aqui chegando, eu posso afirmar para os senhores e senhoras que estão assistindo, ouvindo nesse momento, que não existiu conferência Estadual de Cultura no Rio Grande do Norte. O que existiu foi uma maquiagem. Nós tivemos, por exemplo, aqui o regimento da Nacional sendo desrespeitado e descumprido. Porque nós temos aqui delegados que fizeram a inscrição aqui, que seus municípios não fizeram a conferência municipal. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nós tivemos municípios aqui que fizeram as suas conferências municipais e que os delegados não foram aprovados, não foram validados aqui. Não teve a inscrição aceita. Até eu pergunto, que conferência é essa? Como respeitarmos essa conferência? É lamentável que a gente saia de nossas residências, de nossos municípios, de nossos afazeres, pensando em vir para aqui de bom coração para construir um processo político, cultural, pensando na classe, não pensando no bem que o Arte Viva vai ter, que sua instituição vai ter, mas pensando no bem da categoria e da sociedade que vai receber o produto cultural. Chega aqui, nos deparamos com a triste realidade do desgoverno do Estado em nos tratarmos como metralhas. Pega aqui e joga ali em qualquer canto, porque eles são artistas e artistas não têm o que fazer. Né, madame? Artista é vagabundo, não tem o que fazer. Toda vida que nós convocarmos, eles têm que estar aqui, porque eles não têm o que fazer, então eles têm o tempo livre. Então, assim, repudio e que essa tapa na cara que estamos recebendo hoje do governo do Estado seja a ele devolvido, porque o único responsável da conferência não ter acontecido é o do governo do Estado, porque a categoria está aqui em peso, querendo debater, e o governo se esconder atrás de seus gabinetes. Obrigado. 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 Obrigado.